olá pessoal hoje encontrei uma loja muito especial onde vocês conhecerão várias pecinhas no infantil e com um precinho inacreditável umas pecinhas muito legal com uma estampinha também bem bacana e os tamanhos vão do 2 ao 16 seria isso mais ou menos mas até 16 anos você tem por aqui aqui bacana muito legal bom pessoal várias estampas cores também você encontra todas as cores por aqui é uma variedade bem legal e para menininha também você encontra por aqui essa manga longa para quantos aqui essas aqui que eu mostrei todas 850 ou não acima de 20 peças então 850 seria isso daí no varejo a 12 a no varejo ah tá então tem o varejo o varejo qual os dias que você atende aqui todos os dias ah que bom então pessoal aqui tem o varejinho também para quem sempre me pergunta do varejo aqui está uma lojinha muito legal onde você pode encontrar uma pecinha que realmente vale a pena bem pessoal agora você pensou num bode um bode bonitinho bem costurado com tecido legal uma pecinha que realmente vale a pena até que idade ele atende até quantos meses aqui no bodezinho o pmg serve até um ano e três meses até um ano e três meses no g muito bom bom agora o melhor ainda pessoal vejam o preço inacreditável porque é uma mercadoria que realmente tem uma qualidade um produto que realmente vale a pena por 4 99 acho que só que vocês encontrarão uma pecinha tão legal por um precinho tão especial também agora vejam a variedade em estampas que você encontra por aqui essa daqui quanto agora esses aqui é 13 no varejo e 10 no atacado muito bom muito bom também agora esse 850 o que seria seria todos os modelos que nós tem de manga curta de personagem acima de 10 peças sai 850 ah mas então 850 pessoal para você que compra acima de 10 peças 850 olha que bacana isso gente que bonitinho hein uma estampa muito bem feita também poxa que bacana olha muito legal e esse quanto 12 no varejo 850 atacado a 8 esse ainda é aquele precinho 850 todos da loja 850 de personagem esse todos esses até esse aqui até esse daí nossa que legal tem batidinha também ah que bonitinho mas vai isso aqui também o óculos é vendido a parte ah tá muito bom só o óculos aqui é 850 bom não é não é isso mas é praticamente isso pessoal é é e esse aqui que tem um chapéuzinho isso olha que bonitinho tem um dos chaves com a boina que combina assim também ah que legal e quanto esses aí também é o mesmo preço o bórezinho só a boina que sai 7 no atacado e 10 no varejo eu vou levantar assim pessoal ver melhor olha que coisinha legal pessoal eu gostei muito adoro mostrar esse infantil é bem divertido tem umas coisas muito muito especial olha esse do mm aqui que bonitinho que bacana que bacana ah deixa eu ver esse do baby shark vamos ver o do baby shark pessoal olha ela trouxe aqui muito bom ah que legal olha lá baby shark muito legal vamos ver aqui assim ah que bacana gostei ah tem até ah que bonitinho que bonitinho isso gente olha que legal bom baby shark e tem tem muito personagem ah rei leão aqui por aqui muito bacana olha o huck né huck é muito bom o atacado 850 acima de 10 peças eu vou mostrar mais para vocês olha olha esse da pepa que lindinho nossa que bacana muito legal muito legal esse vem com bonezinho assim também quanto que é o boné é 15 no varejo 12 no atacado muito bom e aqui também essa não é muito bonitinho muito bem feito olha essa da belinha que legal ah muito bacana como que é bom pessoal se você quiser qualquer pecinha dessa dá um print aqui na tela manda para o whatsapp bem qual whatsapp que eles poderiam enviar o pedido para você 96815 0951 ah muito bom bom pessoal então se vocês quiserem pedir tá aí o whatsapp eu vou confirmar mais uma vez para vocês é o 96815 0951 dá um toque aqui encomenda a partir 10 peças 850 já é um precinho bem legal vamos conhecer outras peças que eles tem por aqui bem pessoal vejam essa peça que pecinha maravilhosa fala o precinho para eles essa peça é 30 reais no varejo e 25 na tacada acompanha o vestido a calcinha o sapato e a faixinha aqui a calcinha bom vamos mostrar aqui ó vamos mostrar aqui ó aqui o sapatinho vamos lá a calcinha a faixinha de renda certo o sapatinho e o vestido e o vestidinho para apenas 30 reais no varejo e 25 na tacada 30 reais várias cores né tem na cor branca olha que lindo esse aí olha esse tá muito bonito hein a cor branca eu adorei hein pessoal olha que legal olha que lindo essas faixinhas pessoal muito legal quanto mesmo 3 por 10 3 por 10 bacana muito bacana realmente agora vamos a essa daqui daqui é o sapatinho certo e é 10 reais no atacado e 15 no varejo 10 reais no atacado e 15 varejo muito bacana bom muita coisa bonita por aqui pessoal essa daqui é tampa fralda tampa fralda ah que legal gostei gostei desse aí ah que bacaninha e o tampa fralda ah tá e quanto 7 no atacado e 10 no varejo nossa que legal 7 reais só uma estampinha bonita tecido legal confortável não vai isso isso é muito importante falar né o algodão a peça que dá um conforto não vai machucar aqui olha você vê que é uma coisa bem feita tá e um precinho também muito legal bom eu guardei esse aqui para o final uma das peças mais vendidas daqui as frutinhas para quanto 8 e 50 também no atacado 8 e 50 o toy story é outro que você falou que tá bem uma peça bem vendável né é é olha que legal isso aqui gente muito bacana sempre o mesmo preço aqui também né isso bom pessoal fica aí mais uma loja uma loja muito legal uma loja muito legal umas peças bem bonitinha também o preço vou te falar é um dos melhores que encontrei aqui na região porque você tem que ver que a peça tem que ter uma qualidade e o preço também ser legal né mas não esquecer da qualidade pessoal porque tem muita gente que esquece um pouquinho de mostrar a qualidade para vocês eu acho isso muito importante mas eu vou ficando por aqui muita coisa legal tem um pouco mais para eu mostrar para vocês dá um toque para mim eu quero mais infantil nesse canal eu volto e faço outras lojas faço mais artigos nessa loja para que você possa conhecer é o TR Brás aqui um abraço um abraço e aí